Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem? Me conta, você tem problemas de má circulação? E você sabia que pode utilizar medicamentos naturais pra combater os seus problemas de circulação? Pois é, no vídeo de agora, nós vamos falar sobre como ser saudável sem tomar remédio, como tratar a má circulação naturalmente. Fica até o final, não sai do vídeo pra você aprender a resolver os seus problemas sem precisar recorrer sempre à indústria farmacêutica, que nem sempre quer o seu bem. Entendido? Antes de começarmos, curta o vídeo, deixe seu like, porque assim outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, mais pessoas vão poder tratar a má circulação naturalmente. Então quando você deixa o seu joinha, quando você curte o vídeo, você faz uma boa ação e faz com que essa informação chegue a mais pessoas, o que é ótimo. Também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações. Porém, só faça isso se você for uma pessoa que está preocupada em melhorar, que está querendo se tornar a sua melhor versão todos os dias. Se você é uma pessoa que não tá nem aí pra isso, que só quer saber de nada, que não quer melhorar, que tá bem assim, que não quer saber de nada, não segue o nosso canal, porque você só vai esquentar a sua cabeça. Aqui no nosso canal só entra quem quer ter uma vida melhor, mais saudável, com mais energia e disposição. Se você é dessa pessoa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra ter você por aqui. Compartilha esse vídeo, coloca nos grupos do WhatsApp, coloca no status do WhatsApp, coloca no Instagram, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então compartilha, não te custa nada. E me conta, você conhece alguém com problemas de má circulação? Você tem problemas de circulação? Que remédios você toma? Conta a sua história pra mim e de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. Eu quero te conhecer melhor. Escreve aí nos comentários. Tem pouca gente. Tem a Cássia, lá da Bahia. Tem a Ana Paula, que eu falei. Ontem a Luciana falou com a gente também. Então vem. O Isaac Sandi sempre manda mensagem pra gente aqui. Então comenta aí. Eu quero falar teu nome, eu quero te conhecer melhor, eu quero conversar contigo. Escreve aí nos comentários, pô. A mão não vai cair não. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Nosso sistema circulatório, ele é muito amplo. E aí a gente tem alguns pontos que são interessantes da gente falar aqui. Principalmente a parte de inflamação, de coágulos e de obstrução. E aí pra gente falar desses pontos, a gente precisa necessariamente falar sobre a aterosclerose. Que tem uma relação íntima, muito próxima com a má circulação. E o que é a aterosclerose? É o acúmulo de placas de colesterol nas artérias do nosso corpo. Inclusive as artérias que levam sangue com nutrientes até o nosso coração. E é a principal causa de infarto. Se você quiser saber mais sobre infarto, a gente vai deixar uma sugestão de vídeo no final. Mas não saia daqui, ok? Porque quais são os outros fatores de risco pro infarto? Idade, e aí pra homens acima de 45 anos e para mulheres acima de 55 anos. Tabagismo, que é a pessoa fumar cigarro. Pressão alta. Obesidade. Uma alimentação pouco balanceada, com muito sódio, com muitas gorduras ruins. Diabetes. Histórico familiar. Sedentarismo, que é a pessoa que não faz atividade física. E drogas, principalmente. E como a gente viu aqui, se a gente levar em consideração que pressão alta, obesidade e diabetes são fatores importantes para a formação da aterosclerose, a gente pode chegar à conclusão de que a alimentação é muito importante para prevenir, tratar e reverter a aterosclerose, assim como também é muito importante para a nossa circulação, tendo em vista a relação íntima, assim, grudadinha, da aterosclerose com a má circulação. E antes da gente falar dos alimentos bons para a circulação, eu tenho que deixar um aviso. Que você não pode interromper e nem mudar a sua medicação sem falar com o seu médico. Então a alimentação, ela é uma grande aliada, como eu falei, previne, trata e reverte a má circulação, mas em alguns casos é necessário, sim, o uso da medicação. Então, eu espero que a medicação, pelo menos na maior parte das vezes, seja algo temporário e que a partir do momento em que você muda o seu estilo de vida, você não precisa mais da medicação. E é isso que acontece via de regra. Tá bom, pessoal? Então, na maioria das vezes, na maior parte das vezes, aquelas pessoas que se mantêm com a medicação para sempre, isso acontece porque elas não foram capazes, ou não foram orientadas, ou não quiseram mudar o estilo de vida. Ok? Então se você toma remédio para pressão, para diabetes, para colesterol alto, se você não mudou o seu estilo de vida, você está errado. Então mesmo que você tome um remédio, a pílula, o medicamento, não substitui um comportamento saudável. Combinado? Então vamos lá para os alimentos que combatem a má circulação. Os primeiros são os alimentos ricos em vitamina C, porque a vitamina C fortalece a parede dos vasos sanguíneos, reduzem a inflamação, e esses alimentos também são ricos em antioxidantes. Que alimentos são esses? Frutas cítricas, morango, brócolis, pimentão, e vários outros alimentos vegetais. Segundo alimento, para acabar com a má circulação, são os alimentos ricos em ômega 3, que é um ácido graxo essencial para reduzir a inflamação e até mesmo afinar o sangue. Onde que a gente encontra ômega 3? Salmão, atum, sardinha, anchova, linhaça, nozes. Ok? Então o ômega 3 é uma gordura boa para o nosso corpo. Terceiro alimento, são os alimentos ricos em flavonoides, compostos vegetais que fortalecem os vasos, reduzem a inflamação e melhoram a circulação. E eles estão muito presentes nas frutas vermelhas e principalmente nas folhas verde escuras. Quarto alimento, são os alimentos ricos em ferro, porque o ferro ajuda a transportar o oxigênio pelo corpo, melhorando a circulação. Onde que a gente encontra ferro? Carne vermelha magra, feijão, lentilha, couve, espinafre. E fica o aviso aqui que ele é melhor absorvido pelo nosso corpo quando consumido junto à vitamina C. Então como é que é interessante? Quer aumentar o teu ferro e quer aumentar a tua vitamina C e a forma como o seu ferro é absorvido? Depois daquele seu almoço maneiro, né? Arroz integral, feijão, um pedaço de carne, um pedaço de frango, um ovo ou então alguma outra leguminosa, né? Se você colocar uma quantidade maior de feijão. Então vai ter lá arroz integral, feijão ou uma proteína, né? Que pode ser uma proteína animal ou uma proteína vegetal. E você coloca lá uns legumes cozidos, bota uma salada crua. Depois desse almoço bom que você fez, chupa uma laranja, meia laranja. Que aí, dentro dessa laranja vai ter a vitamina C necessária pra você absorver melhor o ferro que estava na refeição, ok? Nosso quinto alimento são os alimentos ricos em magnésio. Porque o magnésio relaxa os vasos sanguíneos, melhora a circulação. Quais são os alimentos ricos em magnésio? Abacate, amêndoas, espinafre e feijão. Pessoal, avisos importantes. Se você suspeita, você acha que tem má circulação, procure o seu médico. E olha, não acredite em receitas milagrosas. Porque tudo depende do seu estilo de vida. Outro ponto importante, beba bastante água. Mesmo que você não sinta sede. E pra beber água, a gente faz o cálculo pelo peso da pessoa. Mas, no mínimo, dois litros por dia. Eu canso de atender as pessoas falando Você bebe água? Se eu bebe água? A senhora bebe água? Bebo. Bebo muita água. Aí eu pergunto, quanto? Ah, devo beber um litro, um litro e meio? Bebo água toda hora. Um litro, um litro e meio não é água toda hora. Você precisa beber pelo menos dois litros. Eu bebo três litros, no mínimo, de água por dia. Tomo, no mínimo, duas garrafas dessa aqui, que eu sempre deixo do meu lado. Então, ah, não, bebo muita água. Bebo dois copos de água. Isso não é muita água, pessoal. Então, beber pelo menos dois litros. Isso é muito importante pra sua saúde. Muito importante pros seus rins. Eu canso de ver pessoa com alteração de função renal porque tá desidratada. Porque não bebe água. Então, tem que beber água. E olha, respeita a sua individualidade. Cada pessoa reage de uma forma. Há um medicamento, há um alimento, há um novo hábito, há um novo estímulo. Nós somos seres ônibus, ok? Pessoal, se você quiser saber como melhorar a sua vida, como ter uma vida plena, com saúde, disposição, energia, pra fazer tudo aquilo que você sempre sonhou, sem precisar tomar remédio, sem precisar gastar muito dinheiro com médico, com exame, sem ficar doente toda hora, clica aí no link da descrição e adquira o meu livro, O Código da Longevidade, que você vai aprender como chegar, como alcançar a sua melhor versão. É apenas R$ 25,90. Se você não gostar do livro, se você ler e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Então, o risco é tudo meu. Você não tem risco nenhum. Você não tem compromisso nenhum. Então, é apenas R$ 25,90. Clica no link da descrição e adquira o seu livro. Meu outro convite é que, caso você queira uma equipe multidisciplinar coordenada por mim, pra cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, assine a Rio. No primeiro mês é grátis e depois dos 30 primeiros dias é cobrada uma taxa de apenas R$ 19,90. O que significa que é cobrado menos de R$ 0,70 por dia pra você ter acesso à nossa equipe multidisciplinar. Olha, isso aí tá de graça. Eu tô dando pra você a Rio. Sem fato também que tem um clube de benefícios, que dá desconto em farmácia, restaurante, loja de roupa, exame, enfim. Esses R$ 19,90, se você usar o clube de benefícios, vão se tornar uma economia pra você e pra sua família. Antes de eu me despedir, eu vou pedir para você continuar aqui no nosso canal e também assistir os vídeos que eu preparei aqui, que eu deixei separado com muito carinho. Como eu falei, o vídeo aqui sobre os sinais de infarto e também esse vídeo aqui sobre a vitamina D e a má circulação, que a gente falou aqui sobre circulação agora. Então nada mais justo do que continuarmos abordando esse tema tão interessante, tão relevante para a nossa saúde. Siga nas redes sociais aí, TikTok, tudo, todos os links estão aí. Valeu, pessoal. Grande abraço pra você e pra sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima. Tchau.